A gente vai começar falando do mercado de fusões e aquisições que está em crescimento. Nesse ano, segundo dados da consultoria KPMG, o país bateu recorde de operações no primeiro semestre, o marco nos últimos 20 anos. Foram 375 negociações nos primeiros três meses e dessas, 244 aconteceram entre companhias brasileiras. O desempenho foi incentivado pelo setor de tecnologia e os princípios de ESG são valorizados para as negociações de empresas agrícolas. A gente segue falando desse cenário com o advogado Rodrigo Tantino, que já está conectado conosco. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação e seja bem-vindo. Olá, Raíssa. Boa tarde a todos. Eu que agradeço a participação. Boa tarde a todos os telespectadores. Obrigada a você pela participação. Situa para a gente, por favor, Rodrigo, nesse contexto, como o Brasil está aplicando os princípios de ESG. Sim, sim, é isso. Bom, os princípios de ESG vêm sendo bem debatidos no tocante ao agro, principalmente por causa de situações que envolvem algumas narrativas sobre situações ambientais e tudo mais, que a gente sabe como existe uma narrativa muito forte disso no nosso país. E os princípios de ESG estão sendo muito focados pelas empresas estrangeiras. Quando tem capital estrangeiro sendo investido aqui no nosso país, são práticas muito focadas do capital estrangeiro. Então, as empresas brasileiras estão atentas a práticas de governança, a práticas ambientais, para que, numa oportunidade de uma aquisição, de uma fusão, que isso esteja de forma regular. Fusões e aquisições, algo tem se repetido aí, né? São empresas com estrutura familiar que se expandem quando são compradas por grupos maiores, é isso? Sim, nós estamos vendo, em 2021 nós tivemos recorde, como você bem pontuou no início da nossa matéria, tivemos recorde de fusões e aquisições no Brasil. Agora, recentemente, em fevereiro, nós tivemos a Bain Company colocando vários dados sobre essas fusões e aquisições. E nós tivemos, em 2021, o fechamento de 46 operações, totalizando 64 bi de dólar, o que dá aí aproximadamente 344 milhões de reais. Então, um valor bem significativo que ocorreu em 2021 entre fusões e aquisições. E nós tivemos aí várias dessas no setor de saúde, no setor de logística, enfim. E para 2022, agora, para esse ano, várias consultorias vêm se animando com o agronegócio, porque nós estamos tendo um movimento de alta de juros, né? Então, houve uma diminuição do volume de financiamentos bancários esse ano, né? As companhias já vêm vendo isso. Por outro lado, nós temos vários fundos de investimento com capital estrangeiro bem alavancados, bem líquidos para investir dinheiro no nosso país. E aí, quando você soma essa dificuldade de capital com fundos com alta liquidez, pela análise de todas essas companhias, há um grande cenário positivo para fusões e aquisições nos negócios do agronegócio, no setor do agronegócio brasileiro. Principalmente para questões de insumos, empresas aí ligadas a... Deixa eu verificar aqui que nós temos um relatório recente, né? Tem distribuições de insumos, fertilizantes, proteínas animal e de frutas. E já temos duas fusões e aquisições anunciadas em 2022 no setor agro e várias outras pelas companhias. Já temos aí seis ou oito negócios acontecendo e até o ano pode ser que nós tenhamos novidades aí no setor. E que outro fator de sustentabilidade tem chamado aí a atenção do mercado internacional, né? Quando a gente fala, né? Quando a gente fala das nossas produções agrícolas. A gente também tem aqui... É uma questão que essas produções se concentram em um espaço reduzido de extensão territorial, não é isso? Isso é um dos fatores que chama a atenção do mercado estrangeiro? Sim, sim, é isso. O Brasil é uma potência no agro, né? Isso todo o mundo já reconhece. O Brasil aproveita muito bem a área disponível para o agronegócio e se coloca como um dos maiores players aí do mercado de exportação agro. Então o mundo vê isso, né? O mundo quer injetar capital aqui no Brasil em decorrência de toda essa potência. E como você bem colocou, nós temos no Brasil, principalmente ligado ao agro ainda, muitas empresas familiares que estão aí na primeira geração, passando para a segunda geração. Às vezes a segunda geração não está tão à frente do negócio, né? Então os fundos de investimento estão muito de olho nisso. Às vezes as próximas gerações dessas empresas familiares não têm interesse na continuidade do negócio e surgem essas oportunidades de aquisições e fusões. Muito bem. Então a perspectiva é boa para 2022, né, Rodrigo? Sim, sim, com certeza, Raíssa. Tá certo, Rodrigo Tontino, advogado. Muito obrigada pela sua participação. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Sempre é um prazer. Obrigado. Obrigado.